As peças que vão estar aqui, algumas delas são peças tipo In Your Face, que tu olhas e lês e percebes e entuires, e outras peças vão ser um bocadinho mais abertas ao pensamento. Acima de tudo o que nós queremos é a reflexão, e é a reflexão de cada um. Tantas reflexões como as nossas angústias, como as nossas verdades e como as nossas mentiras, são muito pessoais às vezes. E depois há outras que são coletivas, e isto é um misto disso tudo. Estamos sempre a falar de revoluções. Fazemos revoluções no Facebook, fazemos revoluções no Instagram, mas poucos atos. E isto é um ato. Vem-me ver um ato. Vem-me ver um ato! Vem-me ver um ato!